Esta é uma conferência vinculativa, agora CRIA é o momento para ações mais efetivas e é por isso que é tão importante, porque tem-se falado muito que era o ano dos oceanos, já para acontecer antes da pandemia e, portanto, digamos que esta conferência aqui marca um momento para realizarem ações efetivas em favor da conservação dos oceanos, mas não é vinculativa. A conferência do Oceano não é uma conferência de decisão, mas é uma oportunidade muito importante para líderes, do governo, da companhia, da sociedade, da sociedade, para estressar a necessidade de acelerar nossas ações para apoiar o oceano. Nós sabemos que o oceano está em crise, nós temos problemas com overfixamento, problemas com a calmação das temperaturas, com a mudança climática, problemas com a acidificação porque o CO2 absorve o oceano, problemas com a poluição de diferentes formas, incluindo plástico, e, depois do ano, haverá oportunidades para fazer grandes decisões. Obrigado. 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 Obrigado.